Mas quando a gente olha assim sem as cadeiras, parece que é uma mesinha de criança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui no apartamento 02, que quem já me acompanha no Instagram, tanto do ArqLifeOficial como o meu de projetos, que é eloizetravain.design, já acompanhou o processo da montagem desse apartamento e hoje eu vou fazer um tour aqui pra vocês. Ainda não está finalizado, faltam alguns detalhes. O cliente já tá morando no apartamento, então algumas coisas dele já estão por aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando e o que ainda falta pra vocês conhecerem um pouco mais do apartamento 02. Então aqui é a entrada do apartamento, essa é a porta de entrada. E ainda a gente não tá pronto, mas aqui a gente vai ter uma parede de cobogó. E quando a pessoa entra, ela não vai dar de cara com a cozinha. Então ela vai entrar e olhar direto pra parede da frente, que vai ser a sala de jantar. E aqui a gente vai ter cobogó cimentício, que vai ficar bem legal. Então pra cá a gente tem a cozinha. E a gente fez uma cozinha bem básica, com cores lindas que a gente ama, que é o faia e o fracino liso da Berneck. São assim, cores favoritas, nossa, o cliente amou. Então a gente colocou uma geladeira normal, um nicho aqui em cima, pro cliente poder colocar as coisas dele, uma bancada contínua que liga com a lavanderia, que está sendo terminada, hoje a gente vai terminar de colocar essa bancada aqui. E um diferencial dessa cozinha, que vocês vão ver depois de pronto, é que no lugar de revestimento aqui, a gente vai utilizar um papel de parede, que pode ser aplicado em cozinha. Então como a gente vai ter o papel de parede aqui, a gente fez o rodapia mais alto, pra proteger, né? E aqui vai ser papel de parede, continuando ali em cima da coifa, e lá pra cima dos aéreos também. Então o cliente optou por um micro-ondas normal, que não é de embutir, a gente fez um nicho aqui pra ele. E embaixo também uma bancada com bastante espaço pra guardar, e cooktop com forno de embutir. Então aqui a gente, continuando a cozinha, tem essa pequena parte que é a lavanderia, área de serviço. A gente tem aqui a parte do tanque, com o armário embaixo, e aqui vai continuar uma pedra, né? pra ter apoio, que fica em cima aqui da máquina de lavar roupa, lava e seca. Então já tá o suporte aqui pra pedra, tudo certinho, e eles vão vir hoje terminar. E em cima a gente fez um aéreo bem grande, pra poder guardar bastante coisas também. Esse pode ser até coisas da cozinha, e esse pra área de serviço, daí o cliente que vai definir isso. E aqui é onde a gente divide a cozinha da sala. A gente tinha um espaço de circulação bom, como vocês podem ver, de se movimentar legal. Então a gente fez essa bancada, com o armário embutido, de uma profundidade pequenininha, eu mostro pra vocês. E aqui uma profundidade larga da bancada, que depois tem espaço ali, né? Pra colocar as pernas, quando tiver até as banquetas. E ficou bem legal, a gente botou uns pendentes, tudo. Uniu a sala, e ao mesmo tempo separou os ambientes. E aqui então a gente tá na sala de jantar, que eu acho que é um ambiente que menos tá pronto, assim, que falta bastante coisa, e que mudou muito durante o projeto. Então, a princípio, essa parede aqui, e aqui seria espelho. Mas conversando com o cliente, e já na mudança de montar o apartamento, a gente resolveu mudar, e aqui a gente vai ter um revestimento 3D, que vai ser colocado junto com o cobogó, e essa coluna aqui, ainda a gente vai revestir de espelho. Aqui vai ficar a mesa de jantar. Olhando assim, parece que ela é super baixa, mas ela tá com 75 centímetros, ali um tampo de vidro, e quando a gente sentar, vai ficar no tamanho certinho de mesa. mas quando a gente olha assim, sem as cadeiras, parece que é uma mesinha de criança. E aqui em cima vai vir um lustre também, que vai ser a última peça a ser colocada, né, porque é mais delicado. E assim vai ficar completa a sala de jantar. Aqui a gente tem aquela bancada, que eu tava mostrando do lado da cozinha, virada aqui pra sala. Ela tem o espaço pra duas banquetas, e vai ficar bem legal, integrada com o espaço, com esses dois pendentes, ficou bem lindo, combinando com a pedra da cozinha, que é preta também. E aqui a gente utilizou um painel cinza, ele é o argento, pra quem quer saber, e ficou ele com a cor branca, que já tinha na cozinha. Então essa foi a cor nova do ambiente, e um painel cinzinha claro atrás da TV. Em cima a gente colocou uma prateleira, que eu já mostro, e embaixo o móvel, né, pra poder estar guardando coisas. E aqui na frente, eu vou mostrar que tem um sofá, e atrás dele uma coisa bem legal, que a gente conseguiu fazer. Aqui só pra mostrar pra vocês, em cima do painel, a gente fez essa prateleira, que ela vem desde ali do término no painel, e avança um pouquinho em cima da bancada. E a gente fez as iluminações ali no teto, né, pra refletir nas decorações que vai ter. E aí a gente vai ter o painel. E aqui embaixo do painel, a gente fez esse móvel, então, pra poder guardar coisas, e ficou com o nicho, depois pra colocar os equipamentos. E já dá pra ver, né, o solzinho entrando aqui, porque logo a gente vai ter a cortina ali na janela. Ah, e pra quem não viu ainda, aqui no canal já tem um vídeo mostrando o projeto dele, como foi o processo de projeto. Então, eu vou deixar aqui, ó, no card, pra você clicar e assistir depois de assistir esse vídeo. Ou vai lá, assiste e volta a assistir esse, pra continuar acompanhando os ambientes. Então, aqui, como a gente falou, ó, a gente tem a bancada, com as banquetinhas, e o sofá já logo ali. O espaço ficou bem apertadinho, mas ficou com a circulação mínima, pra não atrapalhar. E ali a parede com os nichos, né, e vai vir os quadros ali, e a gente colocou a iluminação também, pra destacar os quadros. Esse daqui é o banheiro social. A gente tem esse móvel, que aqui vai vir uma bancada, com aquelas cubas de semi-encaixe, tá quase pronta. Daí o rodapia dela, e o espelho vai vir nessa parede toda, pra dar mais amplitude, ficar com mais cara de lavabo. Aqui a gente já colocou os dois pendentes, que a gente comprou, que ele é tipo cimento queimado, só que é pintadinho de branco. E essa lâmpada de filamento, só que é LED. Também a gente colocou a iluminação geral, aqui uma placa de LED, e uma lá na área do chuveiro, pra quando vir visita, tudo poder utilizar confortavelmente. Mas vai ficar muito lindo com o espelho aqui. Agora a gente chegou no quarto de visita. O espaço aqui é pequenininho, então eu vou me virar um pouquinho, e mostrar pra vocês alguns detalhes. Ainda aqui, falta a cama de casal, que vai ter no quarto, e a cadeira da banquedinha de trabalho, que ele vai ter tipo um home office, junto com o quarto de visita. O outro a gente fez um roupeiro, pra poder guardar coisas, e uma cabeceira bem legal também. Aqui a gente fez essa cabeceira, que vai toda essa parede, e ela faz um L ali. Opa, tem essa bike aqui do cliente. E que encosta aqui no roupeiro, que a gente fez duas portas de correr. E é nesse espaço que vai vir a cama de casal. Pode parecer pequeno, mas cabe, tá? No projeto deu tudo certo, estão com as medidas corretas. E ali ainda vai vir os quadros decorativos, depois o ar-condicionado, mas vai ficar o último ambiente a ser montado esse. E aqui na frente da cama, no quarto de visita, a gente vai ter esse mini home office, pro cliente poder trabalhar em alguns momentos, que ele precisar em casa. Então a gente fez esse gaveteiro aqui, com rodízio também, pra poder movimentar quando preciso. e esse basculante com uma prateleira, pra apoiar livros e guardar mais algumas coisas. Depois ali talvez vai ter um quadro no lugar dos livros. Estamos definindo isso. Agora a gente tá aqui na suíte, que é o quarto principal do apartamento. E ficou bem bacana, porque a gente fez algumas coisas bem interessantes aqui. Comuma, que ainda não está aqui, infelizmente, mas vou mostrar pra vocês, assim que tiver tudo finalizado, que vai ser a cabeceira estofada, vai ficar linda. E a gente vai ter um papel de parede aqui, azul marinho, também maravilhoso. E nessa janela, a gente vai ter uma persiana, também rolou, que vai ficar super linda, com a composição inteira que a gente tem aqui no quarto. De frente pra cama, a gente tem esse painel, que também não está pronto, porque faltam os espelhos. Então nesses dois vazios que a gente tem, vai vir os espelhos, na cor prata mesmo, pra ficar igual a do roupeiro. E a gente mesclou esse painel, na cor clara, que a gente já tinha lá na sala. E esse cinzinho é claro também. E ele se conecta aqui com o roupeiro, que vai em toda essa parede. Então a gente aproveitou bem a parede. Eu não vou mostrar por dentro, porque já tem coisas do cliente aqui, não deu de a gente mostrar antes. Eu mostrei no Instagram. Então corre lá, tem uma partinha do destaque, você pode conferir como ele é de visão dele por dentro. A gente colocou duas portas de correr em MDF, e a do meio em espelho, pro cliente poder se ver, ver as roupas e tudo que a gente gosta de fazer. E ficou um espaço bem legal aqui de circulação, porque são portas de correr, então não tem que abrir a porta. Isso ficou bem legal, até dá pra empurrar a cama um pouquinho mais pra lá, mas o cliente gostou desse espaço. Então vai ficar assim, eu acredito. Aqui como eu mostrei, a gente tem essa janela bem grande, e larguinha, e como a cama e a cabeceira iam vir até aqui, por causa que tem que ter o espaço da persiana, a gente resolveu fazer um criado bem alongado, bem compridinho, com um nicho aqui na lateral, e duas gavetinhas. Ele ficou com uma profundidade bacana também, pra poder guardar as coisas dentro da gaveta, e daí com o ambiente todo, ele vai ficar muito lindo, porque vai ter o papel de parede, a persiana e a cabeceira estofada, pra completar todo esse quarto, que ficou incrível. Aqui na suíte já tem algumas coisas do cliente, então eu vou mostrar rapidinho. A gente vai ter esse balcão, que vai vir com uma cuba esculpida, e um rodapia alto também, que vai tampar esses fios, né, que vai ser das luzes ali do armário de cima. Aqui esse aéreo, então faltam vir as prateleirinhas aqui do lado, e as duas portas de espelho, que vão, né, fechar essa parte, e tem as iluminações também, que vai iluminar as prateleirinhas de vidro. Eu vim aqui na varanda, rapidinho, que a única parte que a gente já fez, foi esse imóvel, e vai vir a pedra hoje também, finalizando aqui. Na churrasqueira vai vir um revestimento nesta parede, e nesta daqui, bem bonitinho, é um que imita pedrinhas, vai ficar bem lindo. E essa pedra do churrasqueiro, talvez a gente vai trocar, e colocar a mesma que vai vir na bancada, que já está aqui, ó. E hoje eles vão vir colocar. Então é isso, pessoal, esse foi o tour pelo apartamento 02. Se você quer acompanhar em tempo real, segue lá, arroba arclifeoficial, e arroba eloizetravem.design, que a gente sempre está postando dia a dia de obra, de reforma, tudo por lá, para vocês ficarem acompanhando tudo. E se você gosta desse tipo de vídeo, que foi o primeiro que a gente fez aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, para que a gente possa gravar também dos próximos apartamentos para vocês. Não deu de a gente gravar tudo antes, assim, a montagem, a reforma, porque foi bem rápido. E eu vou gravar um vídeo depois contando sobre isso. Mas, lá no Instagram, como eu falei, tem tudo certinho para vocês acompanharem. E se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal. E é isso, compartilhe com o amigo. Um beijo e tchau! Tchau!